Nós vamos usar esse vídeo para fazer um cálculo do delay que existe entre a imagem analógica e digital. Bom, a primeira coisa eu vou tirar o som desse vídeo. E agora aqui nós temos nessa TV grande uma imagem analógica e nessa TV pequenininha uma imagem digital. Então o delay vai acontecer nessa imagem digital. Nós vamos dar o play aqui e vamos ver o momento em que a ministra faz algum movimento que a gente possa usar como marca. Vamos usar esse momento em que ela baixa o microfone. Então vamos voltar cena a cena e vamos pegar a cena do primeiro movimento do microfone. Olha lá, parece que o microfone mexeu um pouquinho. Então nós vamos usar essa cena aqui e vamos deixar essa marca aqui de aproximadamente 15 segundos. Agora vamos pegar aqui e vamos até os 15 segundos. E aí nós sabemos que em 15 segundos ela vai abaixar o microfone. E agora nós vamos procurar nesta imagem aqui, que é a imagem digital, para ver quando que isso vai acontecer. Olha lá, abaixou o microfone, vamos voltar. Então vamos pegar a cena em que a gente faz o primeiro movimento. Aí, parece que nós pegamos exatamente a mesma cena aqui e aqui. Então nós temos aqui a imagem em 15 segundos e aqui em 17 segundos, com algumas diferenças aqui nos milésimos. Então o delay é aproximadamente de 2 segundos nos testes que eu fiz aqui em casa. Vocês também podem perceber uma diferença na qualidade da imagem. Obviamente que a qualidade da imagem digital em TVs digitais, ela é superior à imagem da analógica. Tchau. 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 Obrigado.